Milenar japonesa. E a nossa embaixadora Thaís Yoguido foi acompanhar. Bora lá? Oi, Sara. Aqui é a Thaís Yoguido, embaixadora do quadro Oriental Mais. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho sobre o Kendo, que é uma arte marcial tradicional japonesa que foi desenvolvida pelos samurais. Sara, mas espera um pouquinho, porque eu tô meio incomodada com a minha roupa. Espera só um pouco. Ufa, agora sim tô preparada pra mostrar mais sobre o Kendo. Vamos lá? Sensei, tô curiosa aqui pra saber do que é feita essa espada e se é só a espada que vocês usam na prática do Kendo. Oi, Thaís. Tudo bem? Bom, nós praticamos o Kendo com a espada de bambu. Antigamente, se usava espada de madeira maciça, só que machucava muito. Então, não tinha como. Eles inventaram o Shinai. Isso aqui se chama Shinai. E a gente usa também a armadura, que é a proteção do antebraço, do abdome e da cabeça. E como que funciona, assim, na luta? A questão de pontuação? Pode bater em qualquer lugar? Não. Então, na competição, nós temos que acertar os golpes definidos. O antebraço, os dois. Ou o direito ou o esquerdo. O abdome, também dos dois lados. E a cabeça. Aí, os mais graduados, faixa preta, já pode usar na garganta, estocar na garganta. Chama Tsuki. E a competição consiste em quem fizer dois pontos primeiro. Geralmente, são cinco minutos. É individual e equipe. Tem competição nessas duas formas. Qualquer pessoa pode participar? Qual que é a idade mínima? Há quatro, cinco anos, até... No Japão, tem até acima de 90 anos praticando. Então, tá livre aí pro pessoal. E é só acertar? Porque eu percebi, assim, que ao mesmo tempo que eles dão golpe, eles gritam. É, tem que acertar e gritar. É o kiai. Se você não tiver o kiai, o grito, não vale o ponto. Sensei, conta um pouco mais sobre o que é o kendo, as filosofias. Bom, o kendo é uma arte marcial genuinamente japonesa, né? E ela é derivada dos samurais. E é praticada com uma espada que hoje é adaptada, a gente chama de shinai, que é uma espada de bambu. Aqui, o kendo, a gente, apesar de ser, ter toda a parte esportiva, mas a gente prega muito a questão de filosofia do kendo, a questão de disciplina, respeito, hierarquia, né? É pra formar o caráter das pessoas. E eu reparei que, assim, nos uniformes, nos trajes, tem uma escrita diferente de cada um. O que que significa? Ó, então, isso daqui, ó, como os antigos samurais nos defendiam, os senhores feudais, o seu imperador, aqui seria um ideograma representando a família. Então, isso aqui significa família, no caso, a nossa família, família Oguido, tá? E a cidade, a academia que você representa. No caso, Londrina, família Oguido. E vocês, recentemente, ganharam um campeonato, né, na categoria infantil. Conta um pouco mais sobre isso, as premiações que vocês já receberam. Sim, em março passado, a gente participou do campeonato brasileiro. Esse campeonato foi só mais para as crianças, né? A gente participou com alguns atletas da modalidade, da categoria infantil. E na modalidade por equipe, eles foram campeões. Mas a gente foca aqui não em resultado de campeonato, né? A gente treina aqui pra levar pra vida. E o resultado do campeonato seria uma consequência do treino. E participa do campeonato, se conseguiu, treinou, deu o máximo pra nós, é o que tá satisfeito já. Ana, por que você gosta de praticar o kendo? Porque acho que eu grito e corro bastante. É divertido, então? Sim. E se alguém tiver interesse de participar e saber mais, como que faz pra entrar em contato com vocês? Bom, a gente... Os nossos treinos acontecem aqui na Seichonui da Vila Nova. A gente usa o espaço aqui que é cedido por eles, né? Fica na rua Oiapoque, número 85. E tem o meu WhatsApp também, é o 999561635. Saara, vou ficando por aqui, mas eu vou aproveitar que eu já tô aqui e vou dar uns golpes no meu primo. Tchau, Saara! Ah, Thaís e Oguido, por que você não me chamou pra fazer essa matéria? A minha vontade era pegar esse negócio e eu... PÁ! Queria lutar com o Buganza e com o Parra. Não, eu ia dar uma cacetada na cabeça desses dois. Isso é maravilhoso, Renan. Olha, chupá, chupá! Eu ia adorar, eu ia adorar. Da próxima vez me chama, Thaís, é porque essas coisas de artes marciais... Eu gosto disso, eu gosto disso.